Tão ligeiro Sai da frente mãe Os outros pulando Você cai papai Você tem que parar de remar lá na frente Pra ficar novo devagarzinho Esse pau que tá na frente Bota o Rafael Vai remar, essa canota vai afundar Vai correndo com os pésão para ir Faz a raia Olha que ela tá andando dentro d'água Tá arrastando o pé não Mas moço, vou na área Bater na frente Marcado, entacante, tarô A linda marca E aí E aí E aí E aí